É inovação que você procura, luces, decoração de primeira qualidade, você só encontra aqui na Mobili Top, é o grande feirão, é o monstro de desconto com a LED. Oi Cris, tudo bem? Tudo certo? Bastante desconto, excelente desconto, monstro de desconto, o Black Fighter, deixa eu tirar a máscara para falar bem com meus clientes. Fica à vontade, mas com segurança, hein? Vem aqui no Vale Sul Shopping para você vai encontrar esse espaço maravilhoso, que tem bastantes móveis, tudo pronto para entrega, bastante oferta. Aqui no Vale Sul Shopping, convido você, vem aqui almoçar aqui no Shopping e vem me visitar, você vai gostar, nossos clientes, seja bem-vindo. Você vai surpreender tantas ofertas que existem aqui no Vale Sul Shopping. E se o Kaled garante o Vale Shopping, assina embaixo. E olha, tem facilidades para pagar também, tudo a pronta entrega para você aproveitar. A gente está falando da maior loja de todos os tempos, é a Mobili Top Kaled. Acima de tudo... Muito bom, gosto, Cris. Gosta você conferir.